Música Aqui o acesso à Fundação MS, 30 anos de fundação e hoje nós estamos inaugurando a pavimentação asfalto. Isso tem sido em todas as 79 cidades, desde a nossa capital, que é a maior cidade do estado, até a menor cidade está tendo o apoio de obras estruturantes e de investimentos que são importantes para melhorar a vida das pessoas. E aqui é um exemplo, estamos aqui inaugurando o acesso à Fundação, é um pacote de investimentos que totaliza mais de um bilhão só nos municípios do Mato Grosso do Sul. O governo presente oportunizou aos municípios escolherem as prioridades e essa aqui é uma das prioridades escolhidas lá do governo presente, que é o acesso à Fundação MS, que hoje completa 30 anos e é o 25º Showtech. Música Presentear no aniversário de 30 anos da Fundação MS, a nossa fundação, isso só é possível com uma excelente gestão do governo general de Zambuja e investir nos recursos onde ele entende que efetivamente vai trazer retorno para a sociedade. A gente inaugura mais uma obra que está hoje atendendo a fundação, mas eu quero mostrar para vocês o estado, que tem no governo e os municípios uma grande parceria que leva infraestrutura e desenvolvimento a todas as regiões. Música Música Música